O que é que você acha de sair assim, ó, com uma fusôzinha preta de slink importada com uma camisa facínios? Não é legal? É muito legal. E você vai pagar muito pouco pra sair vestido assim, certo? Sabe por quê? A facínio tá presenteando você. Você que reclamou tanto, né? Normalmente, sabe o que acontece na facínio, tá? Metade do público é feminino, que vem comprar pro namorado, vem comprar pro marido, vem comprar pro cunhado, vem comprar pra cunhada. Metade é feminino. E a facínio sempre fica pensando, pensando o que dá. E você que cobra tanto da gente, nós resolvemos comprar um contêiner de fusô. Olha, fusô de slink importada, tá? Tem sete cores diferentes. Pega lá as cores, Jurandir. Na compra de qualquer camisa, você leva uma fusô de slink. Me diga uma coisa, se a pessoa comprar sete camisas de manga longa... Ganha sete fusôs de brinde. Gostou, né? Vem cá, deixa eu te mostrar aqui as cores. Qualquer camisa dessas aqui, quanto, Jurandir? Qualquer uma dessas, 15 reais, tá? Olha, o que era 18, sustão, virou 15, tá? O que era 18, virou 15. O que era tricoline, fio índigo, 18, virou 15, tá? Virou 15 reais e ainda ganha uma fusô de brinde. Bom, promoção melhor que essa não dá, gente. É um super presente, tá? E é uma roupa que toda mulher gosta. Sabe por quê? Você não entende nada disso, mas é confortável. A gente um dia tá sem inspiração, coloca uma fusô, uma camisa, facínios e pronto. Tá legal, um tênizinho no pé, nota 10. De domingo a domingo, 2, 8 da manhã, até às 6 da tarde, na Roda Graça, 450 no Bom Retiro. Eu sou a Teodora Sampaio, 2154, tem Pinheiro, dois endereços, não fechamos, domingo e domingo. Corre pra cá, vem buscar seu brinde. 220-3577, o telefone da Facilha. Só notou? Então vem.